Abertura 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Outro, outro Wait, 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 wait D.U.I. Green, D.U.I. Got one coming up Oh, got two, got two on me, got two on me Faut faire gaffe parce qu'on est tous séparés les gars They're right below us, next building over, there's a whole squad, next building over Ok les français, ok les français, nice job, merci Je dégage Putain Oh, qui est le français ? J'aime, j'aime, j'aime Me too, I hear you bro I hear you, you little sad bitch J'aime Right there in the door, right there in the door, right there in the door I killed one of them Ok, go Let's fuck with her Come, 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 come Hey yo, what the fuck ? He's a morgue Poor Tadine The ciboulette They are so bad, they are so mad, they are too bad, they are so bad, they are so bad Oh, got one on me! Damn, I got one of them. Can I just take my gun? You don't want guns. He's on that silo. He's camping right behind that silo on the hillside. Right beside you blue. To your left. To your left, yep. He was not there. I'm going for my loadout. Oh. Dead one. Dead one. Dead one. Dead one. Come on, man, get around the place. Man, I was five steps ahead of him. Man, ain't no fucking way. That's crazy. They all right there, yellow, above you. I'm blue. Greenhouse right there. I'm blue. I... I'm blue. Estamos aqui. Estão abaixo, eles. Olha aí. Olha lá, um atrás. Estou jogando. Estou jogando. Estou jogando. Estou jogando. Eu tenho balas. LIMBA chegou. Unos equipamentos no combate. Estou trabalhando. E onde estamos nós? Um apareceu em um lado e outro em outro? Um apareceu em um lado e outro em outro? Um apareceu em um operacion! Ele me saiu e armazenando O próximo dos taços, eu vou abrir Armas, vem de fora Tchau I'm going to have the staircase. One below us, one below us. Where was that? Here, here. Here, here. There. There, there, there. There, 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 there. There, there. Ah, there. There's two. There was the floor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Votre escouade est en sécurité. Un gardien hostile a été déployé. I'm moving here. Over here. Je suis des teams. Guardiã, inimigo ativo. Ele me falta de munições de calibre médio. Amei o movimento. E há uns homens dentro da minha casa. O que eles fazem? Não é, não é, não é. Se inscreva no canal! Atena. Missão no canal. Se inscreva no canal. Vai ter e não ajuda. Não pode ir. Você está botando? Isso não consegue... Eu não consigo animar você. Você está botando a segurança. Você está botando uma saída. Você está botando? Obrigado. Ah 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 Ah, eu não consegui reloadar! Oh, eleve! Oh! Damn! Eu não consegui reloadar! Damn! Oh! 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 Vocês foram mais fortes que nós! Regroupez-vous e repartez ao combate!